Agora menino, o que está bombando é um concurso de Miss Bumbum. Esse ano eu não posso participar, mas ano que vem, se Deus quiser sofrido, já deve estar boa. Porque minha gente, eu vou lhe dizer, viu? É um babado atrás do outro. Ó, eu vou contar a você, Andresa Uraque, vocês se lembram dela, né? A gospel, eles gostam, aquela coisa toda. Aí agora o vídeo é do concurso Miss Bumbum. A apresentadora agora do caso é a Andresa Uraque, lacrativa, né? E ela teve lá um barraco daqueles no evento, minha gente, vocês não têm noção. A confusão foi bem no momento em que a vencedora Luna de Blanc, a representante de Minas Gerais e a vice-ganhadora de Ucampos, de Roraima, gente, estavam recebendo as faixas. Imagina, você recebendo a faixa, Miss Bumbum, né? O Bumbum lá em cima, e você recebendo a faixa, toda se achando. Aí vem a invejosa. Por quê, meu amor? Só pode ser invejosa, a Tati Sidney, Sidney, representante da Paraíba, não concordou com o resultado. Ela é barraquera, ela disse, eu não concordo que a vice seja vice. Eu que deveria ser a vice, porque o meu bumbum é mais bonito do que o dela. Olha que babado, eu fiquei passada a ferro black and black. Essa faixa é roubada, ela é roubada. Roubada. Todo mundo já sabia que ia ganhar. Todo mundo já sabia que ia ganhar. Isso não merece, é roubada. Já era comprado. Não, não, não.